Música Boas pessoal, são vocês que estão aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um vídeo vlog É verdade pessoal, mais um vídeo aqui vlog no canal E o que é que eu tenho para vos trazer hoje, vocês viram no título Vocês viram no título Vocês viram no título que eu recebi uma caixa mistério em casa Sim, uma caixa mistério em casa Mas que caixa mistério, Casio? Uma caixa mistério? O que é que recebeste? Uma Lucky Block? Sim pessoal, recebi uma Lucky Block Mas não é bem uma Lucky Block, não tem o formato mesmo de uma Lucky Block Mas é uma caixa, é uma caixa mistério da sorte Entre aspas, porque temos brinquedos lá dentro e coisas assim bastante engraçadas Sobre jogos, é verdade pessoal, olhem só Recebi uma Arcade Block É verdade pessoal, recebi uma Arcade Block aqui em casa Olhem só, Arcade Block E está muito fixe mesmo pessoal Eu tentei gravar este vídeo com a minha webcam Com a minha webcam não, com a minha câmera mesmo De filmar, só que simplesmente Quase no início do vídeo ficou sem bateria E eu não reparei Então eu abri a caixa, mostrei tudo E depois é que reparei Ficou sem bateria E pronto Não vi tudo Faltou uma ou duas coisinhas mesmo Mas vamos ver tudo aqui É verdade Está aqui a nossa caixa da Arcade Block E temos muitos brinquedos e coisas assim do género aqui dentro Neste tipo de caixas podem vir Por exemplo É mensal, é uma caixa mensal da Nerd Block Vocês podem entrar no site www.nerdblock.com E comprarem a vossa caixa Eu não devia estar a fazer publicidade Porque eu também peguei por ela Mas ok Vocês podem comprar a vossa caixa E receber em casa bastantes brinquedos Então se vocês querem ver Eu abrir uma caixa mistério Todos os meses Porque é mensal Eu abrir uma caixa mistério todos os meses Para ver que brinquedos é que vem cá dentro Sobre os jogos Digam nos comentários e deixem de desejar o vosso like Que é muito importante Se vocês deixarem o vosso like Eu fico já a saber se vocês querem mesmo Que eu volte a trazer este tipo de vídeos Ok Vamos lá então Temos então aqui a nossa Nerd Block Eu vou abri-la já De uma vez Eu não sei se consigo apontar aqui para baixo Perem aí Eu vou tentar apontar aqui para baixo Assim Assim Ok Pronto É um prato com comida Com comida Tinha comida né E uma água das pedras Ok Por que eu estou a fazer publicidade das coisas Não sei Ok nem interessa Bem vamos lá então Abrir aqui a nossa caixa Olá Olá Ok vamos então aqui abrir a nossa caixa E olhem só o que é que nós temos aqui dentro Aqui diz assim Aqui diz assim Hashtag ArcadeBlock Para o Instagram Se vocês comprarem a vossa caixa Vocês simplesmente colocam lá Que é para ver Para misturar as pessoas E as pessoas ficarem a saber Quantas Ok nem interessa Bem vamos lá então ver o que é que nós recebemos aqui Pessoal Olhem só A primeira coisinha Recebemos aqui Caraças Olha a luz Filha da mãe Recebemos aqui Um boneco Que se chama Pop Games É um Pop Games De Assassin's Creed Brotherhood Ele é um mau Eu acho Chama-se Plague Doctor É o Dr. Praga E vamos então aqui abri-lo Para vocês verem como é que ele é Vamos aqui abri-lo Tirar aqui da caixa Tirar aqui o senhor da caixa Vamos lá então Olhem só Espera aí Tem que ser para este lado Ok Vamos lá então Olha aí Espera aí Deixa cá Só colocar aqui assim 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 Ok Olhem só pessoal Recebi ganda boneco Olhem só este boneco Isto é um boneco de coleção Mexe só a cabeça São bonecos de coleção Tá São bonecos que vocês podem comprar Mesmo para Vocês podem comprar em lojas e etc Mas aqui São bonecos mesmo originais Mesmo que vêm dentro desta caixa E acaba por ser bastante fixe Mesmo ter este tipo de bonecos Porque são para coleção Se bem que eu ainda não joguei O Assassin's Creed Brotherhood Eu tenho mas ainda não os joguei Mas é fixe ter bonecos assim para coleção E tipo abrir uma caixa mistério E ficar a saber O que é que será que tem aqui dentro Olhem só Tá bem da fixe meu boneco Tá muito a fixe Vamos então deixá-lo aqui E agora vamos ver Que mais é que nós temos aqui dentro Opa Temos aqui uma coisa muito fixe Uma das coisas que eu mais gostei Espera aí Deixa-me só tirar isto aqui Tirar-lhe isto É daí Ok Acho que tirei Não não tirei nada Ok tirei agora 1, 2, 3 e Mamma mia Se vocês souberem de que é isto pessoal Deixem nos comentários Caraças esta luz está muito forte Deixem nos comentários Se vocês souberem de que é esta coisinha aqui Esta estrela pessoal É muito 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 fixe meu A sério Está muito engraçado mesmo Gurti para caraças desta estrelinha Está muito fixe Olá Olá Eu sou a estrela Olá Eu sou a estrela Eu sou a estrela Ok vamos lá então embora Deixar aqui a nossa estrelinha aqui de lado E agora vamos lá ver Que mais é que nós temos por aqui Nós recebemos também uma camisola pessoal Eu ainda não a vi Por incrível que parece ainda não a vi Era a última coisa que eu queria ver Depois eu reparei que não estava a gravar Mas pronto Ok vamos lá ver então Temos aqui um Minecraft hangers É verdade pessoal Temos aqui um Minecraft hangers Onde eu estou aqui a abri-lo Ok Também não tinha aberto um Minecraft hangers Vamos lá então Ok O que é que será que tem aqui Pronto Eu acho que spoilei e vi na câmera Pessoal Temos um creeper Um creeper Um Minecraft hangers Recebemos um Minecraft hangers Que cenário meu A sério Temos aqui então um creeper Recebemos um creeper Ele mexe as patinhas e tal Está muito fixe mesmo E depois podem ver que também mexe a cabeça Está muito fixe porque são chaveiros São tipo portas chaves Vocês podem utilizá-los como portas chaves Mas também podem fazer coleção Houve um inscrito Se foste tu Diz nos comentários Houve um inscrito que na Comic Con Agora do Brasil Deu-me um Minecraft hangers Desses uma saquinha dessas Comprou-me uma saquinha dessas E deu-me No evento E eu abri e saiu uma espada Pessoal Saiu uma espada muito fixe mesmo Gostei para caraças Ela está por aí E a sério Estes bonecos são muito fixe Para coleção Estão muito engraçados mesmo Gostei muito pessoal Muito obrigado Ao rapaz que me comprou Aquela espadinha E ok Vamos lá então Caraças meu Tem bastantes coisas fixe meu Parece que até divinham Deram-me uma coisa de Minecraft e tudo Ok Esta foi outra coisa que eu não abri Tem aqui Dota 2 É de Dota 2 Eu não jogo Dota 2 Mas mesmo assim Como é de jogos É uma bandana Supostamente Convertible bandana Ok vamos lá então Aqui abri-la E ver o que é Que isto tem aqui dentro Eu não a cheguei a abrir Porque eu também deixei Meio que para o último Porque pronto Ok vamos lá então ver É uma convertible bandana Diz aqui Olhem só Convertible bandana Porque pode ser utilizada Tipo na cabeça Vocês sabem que a bandana É daquelas coisas Que se usam aqui na cabeça Vocês podem utilizar então Isto de bandana Podem utilizá-la aqui de braço Podem utilizá-la nos ombros Podem utilizá-la Onde vocês quiserem Pelo visto é uma bandana Que se converte para várias coisas Olhem só Eu não conheço os bonecos Do Dota Mas olhem só Estão aqui Olhem só Está fixe meu Está fixe Gostei Depois é só chegar aqui E fazer assim Olhem só E está feito Olha Vou utilizar pulseira Eu acho Não sei Mas pronto Está fixe Isto são coisas Completamente aleatórias Que se recebem Nesta caixa É como eu disse É uma looky block Isto é uma looky block Mesmo pessoal Uma looky block De jogos De coisas de jogos Portanto é bastante engraçado Mesmo bastante fixe Isto foi uma coisa Que eu abri Porque isto é um poster Pessoal Isto é um poster De Team Fortress 2 Está aberto Podem ver Só que eu abri Pensando que ia ser Ganda poster De Team Fortress E não sei o que E que só ia ter Tipo alguns bonequinhos À volta Destes Mas não O poster É completamente Isto O poster É só isto Pessoal É só isto Tipo Todo o poster É só isto Olhem só Olhem só Parece uma coisa Que se coloca em cima Das mesas Daquelas Tipo para tapar Pronto Eu antes tinha posters No meu quarto Pessoal Antes usava posters No meu quarto Mas depois Acabei por ficar Sem vontade de utilizar Eu tinha muito poster No quarto De wrestling E etc Mas acabei por tirá-los Porque sei lá Cansei-me E pronto Isto é um poster Que vai ficar guardado Mesmo Porque sei lá Não o vou utilizar Mesmo Não sei Mas bem Está fixe Gostei Ok Vamos lá então A última coisa A coisa mais épica De todas Eu ainda não vi O que é que é A camisola Eu não estou a ver Eu não estou a ver Eu não estou a ver Atenção Eu não estou a ver Ok Chegou a hora Da verdade Pessoal Chegou a hora De ver O que é a camisola A parte mais fixe De todas Que as camisolas Dele são muito fixe Pelo que eu tive a ver Em vários desenhos Vários Vários vídeos Dos meses anteriores E tal As camisolas Dele são muito fixe Deixa eu ver O que é que diz aqui Gildan Soft Style Ok É uma 2XL Pessoal É uma 2GG No Brasil Porque Eu sou muito gordo Eu sou gordo E então preciso De uma camisola grande Então 3, 2, 1 E Eu não a vi ainda Não a vi ainda E em 3, 2, 1 E vou ver agora Meu Deus Que camisola épica Mano Que camisola épica Mano Mano É o Super Mario Olha só O esqueleto Do Super Mario Mano Olha ali Olha Gandamão Gandamão Mano Olha só Depois aqui embaixo Diz Goomba Stompers Que é tipo Dar patadas No Goomba Nos Goombas Que são aqueles cogumelos Olha só Muita fixe mesmo Depois diz aqui Protective Headgear Headgear Ah Protective Headgear Ok Pronto É o boné Meu Está muito fixe o desenho Está muito fixe Player 1 Aqui em baixo diz Está muito muito fixe mesmo Pessoal Gostei bastante desta camisola É uma camisola que de certeza absoluta Eu vou utilizar Até porque também me fica bem Eu acho Eu acho que fica É muito grande Eu acho que 2XL É muito grande mesmo Mas está grande a camisola Pessoal Está muito fixe Esta nerdball Nesta Esta nerdblock Gostei bastante deste Lookyblock Por assim dizer Lookyblock De brinquedos E de jogos Ele pode vir Um dia Aliás Um mês pode vir Com muitos brinquedos Outro mês pode vir Com muitas roupas Outro mês pode vir Com um bônus De duas camisolas Como já aconteceu Esta é a minha primeira Caixa mistério Aqui em casa Pessoal Se vocês gostariam De ver mensalmente Um vídeo Eu abrir A caixa mensal Da arcade blog Desta caixa mistério De brinquedos Digam nos comentários E digam Deixem o vosso like Também Para eu ficar a saber Se vocês querem ver Mais deste tipo De vídeos Então é isto Like Favoritem Comentem Recebemos um monte De brinquedos Aqui em casa E BOOM Bem pessoal É isto Like Favoritem Comentem Mais uma vez Então espero que vocês Tenham gostado Até a próxima Fiquem bem Fiquem bem